Familado venceu, hoje tá com o pataco Familado venceu, hoje tá com o pataco Então tá com a marcha nas avenidas Segura a gatona, sente adrenalina Hoje cê tá com os mestres da f... Pode vir qualquer vez, tem na bota Que nó desenrola o barro de glota Na reta chega perto, na curva Nóis cê tá tuxando, eles capotam Nó desenrola o cabo da vela Chamando o maior de glória Opa, salve seu bem rapaziada do canal Começando mais vídeozão aqui E no vídeo de hoje tô trazendo esse GTA Monto o vlog aqui do Rádio 012 rapaziada GTAzão brabo, insano, de verdade, tá ligado Pesando 200 MB rapaziada O download desse GTA vai tá lá nos comentários Fixado, beleza, então Já corre lá no download, mano Pra baixar esse GTA que tá muito brabo rapaziada Os crédito é do Rádio 012, vai tá na descrição do vídeo, certo E é isso aí rapaziada Vamos tá mostrando a configuração aqui desse GTA Rapaziada, sem enrolação, tá ligado Só clicar aqui nesse mapinha aqui do lado esquerdo Em cima, beleza Clicando ali cê vem aqui ó Em opções Vem aqui em game rapaziada Não, daqui já tá desativado Então cê vem aqui ó Display setup, tá ligado E o gráfico vai tá desse jeito rapaziada Caso cê tem um celular fraco Só tá diminuindo aí, tá ligado E tá desligando a sombra também rapaziada Que é isso aqui Porém mano Vou deixar aqui tudo no máximo Tá ligado fi GTAzão brabo, insano Tá rodando lisinho no meu celular Rapaziada, vamos tá pegando as skins aqui É muito fácil Arrastar o dedo no meio da tela pra baixo Passa pro lado aqui ó Raid E vem aqui em personagem Aí aqui na Detroit vai ter as skins Zona braba rapaziada Ó Isso daqui ó Chama Toda trajada na lacoste Fih Vai vendo Ó Outra skin aqui rapaziada Eita Só tem skin Braba fi Ó isso aqui da Santander Ó o tamanho do balão na orelha do moleque Ave Maria Ó Próxima skin aqui rapaziada Que vai tá na Andre É esse cara chavão aqui também Ó Vai vendo fi Da Oakley Cê é louco Só skinzão na malada rapaziada E a outra skin aqui rapaziada E última É essa daqui da Supreme Tá ligado fi Vamos tá ficando com essa skin Que eu achei mais da hora rapaziada Mais zico Vai vendo E pra pegar as motos é muito fácil Você vai tá arrastando o dedo no meio da tela Pra baixo rapaziada Assim ó E vai vir aqui em veículo seletor Beleza Clicando em veículo seletor Motocicletas Aí na BF400 vai ter essa XJ6 aí ó Azul fi Vai vendo Essa aqui tá montada rapaziada Ó Essa montadinha aqui ó Muito braba Essa aqui eu gosto Enfim Na Freeway Vai ter logo o que Um XTzão Naquele jeitão Na FCR FI800 Tá ligado Vai vendo Fim Essa aqui é a Ronet vermelha Na PCJ vai ter Um MT-09 Na Pizzaboy Rapaziada Vai na Pizzaboy Vai ter um RD-135 Quad-bike Que também tá modificado Tem essa mobilete Na Sanchez É uma Fan Ou uma Titan Na Wifi Vai ter essa Essa R1200 aí Rapaziada Bom Papão em primeira pessoa Rapaziada Vou ensinar agora pra vocês É muito fácil Girou na lógica E trocou de arma Rapaziada No canal Toma um a cinco Cinco não A seis mil inscritos Rapaziada Tá ligado Fim Vai vendo Toma Então é isso aí Rapaziada Só Só bora Fim Toma Eita Vamos tá trocando De moto aqui Agora Rapaziada Vamos pegar Essa moto aqui Vai vendo Essa aqui Eu achei muito brava Rapaziada Pera aí Aqui Vamos vir aqui Fágio Vai vendo Rapaziada Isso é louco Fim Essa aqui é bala Titãzinha Bola de carai Então é isso aí Rapaziada Que nem eu tava falando Deixa o likezão No vídeo pra nós Certo Já se inscreve no canal Também Quando se inscrever Ativa o sininho De notificações Rapaziada Que eu tô postando Dois ou três vídeos Por semana Tá ligado Fim Posto terça Quinta e sábado Tá ligado De vez em quando Quando não dá Aí eu posto só dois dias No meio da semana Mas é isso aí Rapaziada O bagulho tá doido Mas Só bora Vai ter macho aí no bagulho E é isso rapaziada Vai vendo Ó Chama Cê é louco Fim Só Eita Sempre tem que bater Se não bater Eu não me chamo de água Ó Toma Olha Eu tô cego Eu não tô vendo Esses bagulho aí não Eu vou ter trocado de moto O pé Fica batendo toda hora Vem Ó Vamos pegar esse XT aqui Rapaziada Cê é louco E dá raiva Vem Fica batendo toda hora No bagulho Vem Toma Eita XTzão tá braba Rapaziada Cê tem que ver o roco Dessa moto Fica como é que tá Rapaziada O download desse GTA Vou tá falando Logo aqui pra vocês Tá ligado Vai tá na Nos comentários Fixado Então Corre lá Entendeu Nos comentários Já deixa um comentário Bacana também pra nós Naqueles piques Aquelas coisas E Baixa o GTA Rapaziada Se você não sabe Instalar no seu celular Primeiro link na descrição Do vídeo Tá tendo um tutorial Ensinando passo a passo Tá ligado De como passar Pelo curta net E como Instalar o GTA Nesse celular Tá ligado Vamos tá parando aqui Vamos tá pegando A próxima moto Rapaziada Vai vendo como é que tá A XT Bora pegar a F800 Que tá muito braba O hardzão aí Caprichou no GTA Rapaziada Eu acredito é dele Beleza Já passa lá no canal Do moleque Que o moleque Fortaleceu demais De grandão Rapaziada Olha Favelinha Tem lá embaixo Também Rapaziada Vai vendo Eita Também Ó Pera aí Também Rapaziada Aqui a favela É cada muro Que o bagulho Toda hora bate Ó Como é que eu tava Dizendo Tá ligado Até esqueci Que eu tava falando Meu Deus do céu É rapaziada Tá foda Ficou O barzinho Do seu Zé Aqui ó Vamos aqui No barzinho Do seu Zé Rapaziada Bora jogar Sinuquinha Depois com ele O bichão Merece Vai vendo E aí Seu Zé Tá de boa Aí rapaziada Bora pegar A próxima moto Aqui ó O leiteira Vermelha Naquele jeitão Já abandonei Ali a F800 De lado E só bora Vou subir Aqui o muro Esse muro Aqui também tem O Cristo Redentor Uma quadra De futebol Cristo Redentor Aí rapaziada E também Tá tendo Essa quadrinha Aqui ó Muito brava Vai vendo Aqui no final Dessa rua Aqui ó Chama Eita Não subiu Não Agora vai Então é isso aí Bora trocar logo De moto Aqui ó Vamos tá mostrando A próxima Ó o Cristo Redentor Aí rapaziada Próxima moto Aí pra vocês verem Rapaziada Tem essa MT09 Aí ó Porém Não vou andar com ela não Beleza Ela tá boazinha rapaziada Porque é pro vídeo Ficar mais rápido Tá ligado Na fase aqui Não Na fase já Já negoci Na pit sabói rapaziada RD175 Vamos tá dando rolezinho Com ela aqui Tá ligado Básico Do básico E lá no bar Rapaziada Jogar uma sinuquinha Com seu Zé Que o bichão é bravo Fim Bora ver se ele ganha De mina sinuca Eita Bora ver se ele ganha De mina sinuca Pivete Eu sou o baianinho De Mauá Tá ligado Ó Já vamos chegar lá No estilo Pivete Vai vendo Se prepara Tiozinho Que o baianinho De Mauá Tá chegando aí Pivete Baianinho de Porto Seguro Na verdade Que 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 Vamos lá rapaziada Ó Já tamo aqui ó Já vamos logo Dar aquela assim ó Se liga Puxou Toma Bora ver se eu matei alguma Ô porra véi Não caiu uma Pivete A vez dele Bora ver se ele vai matar uma Ó Matou uma Matou duas Oxi Vai deixar eu jogar não Ah não Pivete O cara vai matar Bola tudo Oxi Pera aí Ó Cagada Vem Bicho deu bobo lá no fundo Sem querer Bicho é cagão Vem Ô miserável Ah não Vem Você tá viajando Vai deixar nenhum Mãe Ó o pivete Eu só dei uma tacada Até agora Rapaziada Ah não véi Pera aí Você tá viajando Pivete Caralho Você tá viajando Pua Vai tomar Caralho Rapaziada O bichão Você é louco O cara não deixou Vou matar uma bola Vem Bicho miserável Do caralho Rapaziada Deu raiva Vem Oxi Que cara Miserente Vai vendo Rapaziada Vamos trocar de moto Aqui agora Rapaziada Pegar a próxima A próxima motinha Aqui rapaziada A titanzeira Braba Vai vendo Toma Esse aqui tá pelo Vamos que vamos Só vamos subir pro morro Ali rapaziada Mostrar os carros Pra vocês Rapaziada Chegando aqui Em cima do morro Tá ligado Vamos tá mostrando Aqui os carros Pra você Que tem O vídeo Tá passando Rapidão Pra vocês Tá ligado Rapaziada Enquanto isso Se você ainda não Deixou o like Já deixa aí Beleza Se inscreva no canal Também Ative o sininho De notificações Porque já tá ajudando Nós aí Se ligou rapaziada Download Download Já sabe né Na descrição Do vídeo E também Lá nos comentários Tem vários carros Modificados aí Rapaziada De polícia E pra você Tá dando rolê Vários carros Meio Tá ligado Então é isso aí Rapaziada Vai vendo aí Só acompanha Nos próximos vídeos Também Se ligou E é isso aí Rapaziada Valeu Forte abraço Pra geral E fui Tamo junto